Eu vou resolver seus medos, como ficar careca Ai, cadê meu cabelo? Ou até ter medo de pincher Tá, o primeiro medo é de ficar calvo, da ND Relíquia Tá, acho que o único jeito de fazer isso, perder esse medo É meio que cortando seu cabelo e depois eu tenho uma solução Não, não, e você não vai ficar calvo, eu tenho uma solução pra isso Mas primeiro eu tenho que acertar na minha cabeça esse negócio Ué, cadê a maquininha? Eu tenho que acertar na minha cabeça porque eu não tenho ajuda de ninguém Tá, e depois de muito tempo tentando, eu finalmente consegui fazer com que a maquininha cortasse meu cabelo E meu Deus do céu, fiquei horroroso, como vocês podem ver aqui, ó Tô calvo, até a minha orelha sumiu Mas a solução pra isso é muito simples Peruca Olha só como é que resolveu e ficou bonito Ninguém vai perceber que você tá calvo Vamos pro próximo mito Agora é medo de altura Ai, essa aí eu não sei, eu tenho medo de altura Eu vou perguntar pro seu Zé, que ele é um cara mais experiente Como é que faz pra perder esse medo? Ali ele ali na frente, olha Ah, não, corre, corre, corre Como é que faz pra perder o medo de altura? Ué, isso aí é muito fácil Pega uma corda, sobe no alto de uma montanha Fica lá por dois minutos preso Pra eu ficar preso na montanha por dois minutos? Tá ficando louco? Como é que eu vou fazer isso se eu tenho medo de altura? É que aí você vai conseguir superar seu medo, né? E depois você nunca mais vai ter medo Pode fazer, confia Pronto, a corda pelo menos já consegui Agora é só achar uma montanha Eu acho que essa aqui é perfeita Eu vou conseguir me pendurar ali Nossa, velho, que medo Cada ideia maluca do seu Zé Acho que ele tá ficando velho e gaga mesmo Onde você viu? Então, eu já tô aqui um tempo e não tô gostando nada não, hein Ai, velho, quando que você vai terminar, mano? Ai, eu tava achando Que isso? A corda vai ceder Ela vai quebrar, mano Como é que eu saio daqui? Pronto, fiquei dois minutos e não perdi o medo de altura Não façam isso Vamos pro próximo medo Tá, agora o medo é da Tailane Que é medo de tirar zero em prova Ah, e eu tenho solução pra tudo, né? Já vou começar a preparar a solução pra esse medo Com esse treco aqui que parece um aspirador Eu consigo roubar a inteligência dos mobs Então, vamos lá, cavalo Eu acho que você é inteligente Roubei a primeira inteligência Pode ser que um porco seja inteligente também, né? Vem cá, porquinho Fica parado, ele não é burro não Olha, tá fugindo de mim Meu Deus do céu Pronto, agora é só achar mais mobs Isso, eu já tô me sentindo mil vezes mais inteligente Ah, e lembrando que depois eu vou ter que fazer um teste Dado pelo seu Zé, velho Então, deixa eu procurar mob rápido Se você fizer isso, o seu medo nunca mais vai existir Seu medo de tirar zero na prova, né? Vai, vaquinha mesmo, vai Perfeito, açúcar Agora você vai ter que resolver esse livro que eu joguei no chão Ele tem 10 perguntas Boa sorte Ih, cara, faz sim Eu vou responder esse negócio aqui agora Ai, seu Zé, terminei Tá aqui, ó Hum, deixa eu ver Hum, beleza Você acertou nove Parabéns Achei que você era mais burro Pois é, você viu, gente? Que deu certo Vamos pro próximo medo Agora é o medo de escuro Mas como sempre, eu tenho a solução Tinta verde Mas não, ela não é qualquer tinta verde Ela é tinta verde florescente Como você pode ver, ó Ela tá iluminando tudo E eu vou passar isso no meu corpo Ou seja Onde eu andar agora Vai ter iluminação O vaca tá tirando Será que é só dar um tibum nesse negócio aqui Que eu vou ficar tudo verde? Vou tentar Na verdade, não Vou passando com cuidado Pronto, agora já tô todo lambuzado De tinta verde florescente Vamos ver se esse negócio funciona Nossa, mano E realmente, olha só Que bizarro isso aqui Gostei Agora nunca mais vou ter medo de escuro Onde eu vou andar Tem luz, ó Vamos pro próximo medo Mas primeiro eu tenho que me limpar, né? Acho que você já parou pra pensar O que tem debaixo da cama do Minecraft, né? Então Na vida real tem gente que tem medo Que tenha monstros Mas não dá pra ver nada Quando eu fico bem pequenininho E aqui não tem nada não Mas mesmo assim Eu vou criar uma solução Pra caso tenha monstro Debaixo dessa cama Isso aqui é solução Isso aqui é aquele desaspirador Que fica andando pela casa Você deve tá achando que eu sou maluco Mas não Isso aqui vai ficar funcionando A noite inteira Inclusive passando debaixo da sua cama Que vai ficar por lá Ninguém é um maluco Senão ele vai ser sugado Cara, essa ideia é simplesmente genial Depois me agradece, tá? Vamos pro próximo mito Próximo medo é medo de pincher Aqueles cachorros Que ficam muito bravos Meu Deus Só de ver esse cachorro Todo magrelinho aqui Ai, meu Deus Mas eu tenho a solução Mas eu que vou ter que ser O cobaiado desse teste Eu vou ter que entrar Nesse canil de pincher Ai, vai cada medo Que eu tenho que testar Pelo amor de Deus Ai, velho Olha isso Ai, eles são muito bravos Eu não fiz nada Eu só entrei Como é que eu saio? Ai, que engraçado Seu Zé, qual foi? Me ajuda aí Eles tão me mordendo Como vocês viram Entrar em um canil de pincher Não é a solução Pra você parar de ter medo de pincher Vamos pro próximo medo Por incrível que pareça Tem medo de parar De jogar Minecraft Eu não já se viu isso Mas eu tenho a solução Com certeza a solução Desse medo É muito criativa Que é um óculos VR Você consegue jogar Em qualquer lugar Enquanto estiver pescando Nossa, esse zumbi Não morre nunca Ou até enquanto estiver Em uma vila Nossa, que menino estranho Isso aqui Vou sair embora Ué, eu tô ouvindo os negócios Ué, aquele menino é mó estranho, né? É É esquisito Mas você nunca vai parar De jogar Minecraft daí, né? Agora vamos falar Do medo que até eu tenho Medo de boneca antiga Aquelas bonecas todas feias Do cabelado horrível Olha que trem mais horroroso Essa boneca que era da minha irmã Ela abandonou, hein? Olha que fake ficou Mas eu tenho a solução Maquiagem Isso aqui não é maquiagem É ancorante Mas vamos servir como, né? É só eu dropar aqui Que ela vai ficar bonitinha Olha só, ficou bonitinha Agora eu não tenho mais medo Daquele trem horroroso horrendo Minha irmã vai querer usar Até ela de volta Agora o Revy falou Que tem medo de palhaço Ah, mas esse medo aí É muito fácil de resolver Olha só É só pensar que o palhaço É uma pessoa, né? Pintada É estranho, mas Deixa eu ver se o seu Zé tem medo Aí, seu Zé Ah, que que é isso? É, sou eu pintado de palhaço Isso eu sei, né? Mas por quê? Eu tô provando Que o palhaço não é uma pessoa Ele é só um cara Pintado de tinta Ah, entendi Mas não tenho medo de você não Dá um abraço Mas isso já é tudo de maquiagem Porque eu pintei o rosto, né? Ah, é Isso, se inscreva Nossa, eu tô engolindo a câmera E aí